Olha só, estou aqui na praia, Lagoa do Pau, junto com o Will, com o Nino, meus filhos. Saí lá de São Paulo só para ver essa imagem aqui, só para poder filmá-los nessa alegria. Impressionante ver a alegria dos meus filhos e é muito mais impressionante eu poder ter a certeza de que Deus que me dá essa oportunidade todos os dias de poder trabalhar, estar junto com meus filhos pelo menos três vezes, três vezes por ano, às vezes quatro vezes por ano. Muito gratificante. E assim os anos se passam e assim eles crescem e o amor por eles eu tenho cada dia mais aumenta. Aumenta sim. O sol está quente aqui, hein? Fique... Milo! Fique perto do Nino do Will, hein? Fique perto, fica de olho. Fique perto, fica de olho. O velho de Campina Grande ali, hein?